Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como foi que eu comecei a me interessar por esse negócio de produzir hardware, como que foram as minhas primeiras experiências, o que foi que me cativou para continuar evoluindo essas habilidades e sim, começar a desenvolver de fato minhas próprias plaquinhas de circuito impresso. E meu intuito com esse vídeo também é inspirar vocês e mostrar que é possível sim desenvolver suas plaquinhas de circuito impresso no Brasil e tu fazer isso acontecer, quem sabe tirar os seus projetos do papel. Se hoje a gente vai falar de projetos de hardware, se eu vou mostrar para vocês os projetinhos que eu vou fazer aqui, não tem como a gente deixar também de falar da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos que eu tenho hoje. A qualidade do produto deles é sensacional e eles apoiam demais o conteúdo que a gente produz por aqui. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da PCBWay para te dar uma olhadinha. Quem sabe tem algum projetinho por aí que tu está querendo tirar da protoboard, construir uma placa de circuito impresso, profissionalizar um pouquinho mais os teus protótipos, os teus projetos por aí. Dá uma olhadinha que vale muito a pena. E por aqui eu tenho utilizado muito o serviço deles e eu gosto de verdade. Vocês sabem que se eu estou recomendando aqui, se vocês estão vendo os meus projetinhos nascendo com esse serviço, pode confiar que o serviço é de qualidade sim. Então não deixa de entrar no site deles, conhecer esse serviço, enviar os teus arquivos e ver se vale a pena aí para ti também tirar o teu projeto da protoboard, pode ser? Então vamos começar pelo início. Quando foi que eu comecei a me interessar por esse negócio de desenvolver hardware? Foi quando eu tive a oportunidade de fazer minha primeira placa de circuito impresso, que foi naquele método super artesanal, utilizando o ferro de passar roupa, o percloreto de ferro. Esse projeto aconteceu na matéria de eletrônica aplicada na faculdade, que eu acho que foi no final de 2016. Eu não estou muito bem lembrada o ano, mas eu acredito que foi aí por essa época. O projeto foi a porta de gatos. Já contei sobre esse projeto aqui para vocês antes. E foi uma portinha que fazia com que os meus gatos pudessem entrar e sair de dentro de casa. Durante o dia, mas durante a noite eles pudessem apenas entrar e não conseguir sair de dentro de casa. Eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês como que a porta de gatos funcionava. Olha só. Então eu tenho esses dois LDRs e quando eu tampo o LDR, ou seja, quando fica de noite, a tranca da porta sobe e quando está de dia, quando tem luz no meu LDR, a tranca da porta desce. Esse é o paranauê todo de como esse projeto funciona. E não tem nenhum microcontrolador envolvido nesse projeto. E foi aí, foi nesse ponto onde eu consegui desenvolver uma lógica apenas com componentes eletrônicos e tomar ações diferentes dependendo da entrada que eu tinha ali nesse sensor. Foi onde eu percebi que a eletrônica é sim uma ciência extremamente poderosa e que dava para fazer muita coisa utilizando os componentes eletrônicos. Eu produzi uma placa de circuito impresso. Olha só. Eu produzi essa plaquinha aqui utilizando todos os métodos mais artesanais possíveis. Então imprimi o meu esquemático na folhinha, coloquei ali no ferro de passar. Depois passei ali no percloreto de ferro, aquele processo delicioso. Fiz uma bagunça danada, manchei roupa. Foi lindo. E assim ficou a minha primeira plaquinha. Na verdade esse projeto aqui foi composto por duas plaquinhas, mas a outra que foi o driver do motor eu fiz bem depois e acabei não fotografando. Foi meio que tipo em cima da hora para fazer o motor funcionar, sabe? Essa daqui é a plaquinha responsável pela lógica com o LDR. Já desde aquela época eu já demonstrava aí alguns interesses em deixar as minhas plaquinhas mais bonitinhas. Foi onde eu peguei uma tinta spray que tinha no laboratório e pintei a minha placa de rosa. Não faço ideia se isso pode ser feito e se era correto fazer, mas eu achei lindo. Mesmo que a plaquinha ficou dentro do case ali da portinha, mesmo assim eu achei maravilhoso. Fiquei muito feliz em ter pintado a minha plaquinha de rosa. E em seguida, em 2017, eu desenvolvi o projetinho do Tamagotchi. Tamagotchi foi um projeto desenvolvido pela matéria de microcontroladores, onde o trabalho final dessa disciplina, eu e o meu amigo Ailton, a gente decidiu fazer um Tamagotchi para apresentar como trabalho final. Nesse projeto a gente tinha que desenvolver alguma coisa utilizando o microcontrolador que o professor definiu na disciplina e a gente decidiu desenvolver o Tamagotchi. E é claro que eu já estava interessada por essa vibe das plaquinhas, já estava bem fascinada por esse universo. Então, a gente decidiu evoluir esse projetinho, dar um passinho a mais desenvolvendo a nossa placa de circuito impresso. Não era requisito da disciplina, mas como a gente queria fazer o Tamagotchi dentro de um casezinho bem bonitinho, fazer essa plaquinha ia ajudar muito em questão desses fios para não ficar tudo emaranhado e ficar um protoborde dentro do casezinho do Tamagotchi. Essa daqui foi a plaquinha que a gente desenvolveu, já tem uma carinha bem mais bonitinha do que aquela primeira que eu desenvolvi, dá para ver a evolução. E nessa daqui também a gente fez num método super artesanal. Mas, para fazer a gravação desse circuito aqui, a gente fez na cortadora laser. Meio que inventei essa técnica aí. Vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês verem um pouquinho melhor como que foi o desenvolvimento desse projeto, como que eu fiz para fazer essa plaquinha de circuito impresso aqui, porque ela ficou muito bonita. Depois desses dois projetos, teve uma TCC, que eu decidi fazer uma coisa mais tangível também, que foi aquela mesinha de programação. Eu também vou deixar os vídeos aqui em cima para vocês acompanharem. Tem muito vídeo sobre esse projeto. Por mais que ele tivesse, sim, bastante componentes eletrônicos envolvendo esse projeto, nesse em específico eu não desenvolvi nenhuma plaquinha de circuito impresso. Se voltasse no tempo, com certeza eu desenvolveria. Com certeza eu faria o meu próprio shieldzinho para o Arduino, e a minha própria plaquinha para compor aquela mesa de programação. Mas no desespero do TCC, às vezes qualquer ideia mirabolante pode fazer com que a gente desande o projeto. Então, ficou legal do jeito que ficou, mas se eu voltasse no tempo, eu sim faria uma plaquinha de circuito impresso. E depois que terminou a faculdade, eu comecei a me interessar muito por essa parte de desenvolvimento de hardware, principalmente com os desafios que eu estava tendo ali no Eletroblocks. Vocês sabem que em um primeiro momento, quando eu entrei na Eletroblocks, o projeto já estava em andamento. Já tinha alguns projetos de hardware por ali rodando, mas eles estavam assim... A tristeza da tristeza, sabe? Foi quando a gente decidiu como equipe refatorar todo o projeto. Foi uma decisão bem difícil na época, porque a gente já tinha algumas coisas, só que elas não estavam funcionando direito, só que pelo menos tinha alguma coisa. Mas foi a melhor decisão que a gente pôde tomar, porque a gente começou a trazer o desenvolvimento do hardware para dentro da empresa, de fato. Foi onde eu tive a tarefa de desenvolver o novo projeto de hardware dos Eletroblocks. E esse foi o meu primeiro projeto de hardware que eu pude experimentar fazer de um jeito mais profissional possível, que é construindo uma placa de circuito impresso, não daquela maneira mais artesanal, mas sim mandando para uma fábrica produzir o meu projeto. Foi onde a gente recebeu, então, o primeiro projeto de hardware dos Eletroblocks. E esse daqui que está nas minhas mãos é uma das plaquinhas do primeiro projeto de hardware dos Eletroblocks. E, como eu já compartilhei com vocês, início de um sonho e deu quase tudo errado. Olha a quantidade de gambiarra que eu tive que fazer nesse projeto para ele funcionar. Foi onde eu percebi que não é tudo que a gente bota na protoboard, que quando a gente manda fabricar, funciona. Tiveram diversos errinhos que eu cometi. Eu acho que é válido até fazer um vídeo só falando sobre todas as vezes que eu cometi erros desenvolvendo o hardware e quais as técnicas que eu utilizo hoje para minimizar o máximo possível esses errinhos. Vou contar para vocês que foi sim bem difícil quando eu recebi as placas pela primeira vez. Montei o projeto e nem tudo estava funcionando. Tinha bastante coisa errada. Só que, pelo menos, a gente já tinha mais plaquinhas funcionando do que o projeto anterior que a gente não tinha desenvolvido por nós mesmos. Então, assim, deu um certo alívio, mas a gente tinha uma expectativa muito grande nesse projeto que eu desenvolvi e muita coisa estava errada. Vou contar para vocês. Não foi fácil, não. Foram muitos dias ficando bem triste, ficando bem... Me culpabilizando bastante desse desenvolvimento. Mas foi também quando eu aprendi, quando eu percebi que quando a gente está programando, por exemplo, e a gente vai lá e constrói um script e a gente coloca para rodar, se rodou pela primeira vez, sem nenhum erro, sem nenhum aviso, alguma coisa está errada. Tu só não percebeu ainda. Tu só não encontrou qual que é o bug que está ali escondidinho em algum local que passou despercebido, porque não é de se confiar num software que roda pela primeira vez, não é mesmo? Com hardware também é assim. Tu pode ter já a lógica do teu circuito muito bem estruturada, mas quando tu, de fato, coloca ali os componentes que tu vai utilizar, desenha as trilhas, trabalha nesse hardware, tu só vai perceber se alguma coisa realmente aconteceu ou não quando tu bota para rodar, quando tu fabrica a tua placa. Eu não tinha ainda essa percepção de que sim, poderia muita coisa dar errado quando eu clicasse no botão de play e recebesse as placas por aqui, mas hoje eu já estou mais tranquila quanto ao desenvolvimento de hardware, eu já utilizo de técnicas melhores para minimizar os meus erros e também não fico mais tão abalada quando eu produzo um hardware pela primeira vez e ele não funciona logo de primeira. A única coisa que dói é no bolso, né? Porque o software a gente não paga nada para mandar rodar, agora as plaquinhas tem que comprar componente, tem que comprar plaquinha, difícil, né? É claro que depois eu refiz esse projeto, agora eu tenho essa plaquinha aqui, que é um novo projeto, então, desse bloquinho, que é a porta lógica notch. Então, aqui foi o meu primeiro, aqui foi o meu segundo e aqui no segundo, pronto. Todos os erros foram encontrados, eu refiz o projeto, mandei fabricar. Fiquei, sim, extremamente ansiosa e apreensiva até receber as placas e montar e recebeu a resposta de que sim, o meu projeto estava funcionando, eu consegui resolver todos os erros. Mas agora no meu segundo projeto de hardware com os Eletroblocks, eu já tive muito mais acerto do que no meu primeiro. O Eletroblocks foi o start no meu desenvolvimento mais profissional de hardware mesmo. Enquanto eu estava buscando muita informação, muita técnica, lendo muita coisa sobre como eu poderia desenvolver o hardware dos Eletroblocks da melhor forma possível foi quando eu encontrei uma parada chamada badges feitos de PCB. Badges de PCB são bottoms, só que ao invés de serem feitos de plástico ou algum material impresso, eles são feitos de placas de circuito impresso. Ou seja, a gente junta tudo que é de bonito em um bottom e traz eletrônica para dentro dele. Uma expansão de universo acontecendo em frente aos meus olhos, sabe? Eu comecei a pesquisar muito sobre esse universo, ver diversos projetinhos, me inspirei demais e é claro que eu fiquei com muita vontade de desenvolver os meus próprios projetinhos artísticos. E em conjunto com vocês, eu desenvolvi esse projetinho aqui, que é o Half Moon PCB Earring. É um brinco feito de placa de circuito impresso, vou dar um zoomzinho aqui para vocês, porque ele é muito, muito lindo. Esse brinquinho aqui, ele tem o formato de meia lua, ele tem esse acabamento preto fosco delicioso e aqui atrás ele tem alguns LEDs que são acionados por meio de um sensor de toque capacitivo que tem aqui na frente do brinco. Então, olha só, quando eu clico nessa área aqui do brinco, os LEDs acendem. Quando eu clico de novo, ele apaga. Então, eu tenho aqui uma areazinha nesse brinco que é responsável pelo sensor de toque. Dá para ver aqui, ó. Dá para ver aqui, né? Essa rodinha que tem aqui, então, é o sensor de toque. Então, um sensorzinho touch nesse brinco que ficou assim, trouxe todo um charme para esse projeto. E sim, esse projeto é sim um brinco, olha só. Eu posso botar ele na orelha. Esse meu aqui está sem bateria, mas eu vou botar só para vocês verem o quão lindo que é. Olha só que bonitinho. Ele é um brinco, um brinco feito de placa de circuito impresso. Você já tinha visto isso antes na tua vida? A gente construiu esse projeto em conjunto, então, várias das ideias que saíram nesse projeto aqui foram ideias de vocês. E foi um desafio que a gente encarou juntos em tentar fazer o sensor de toque sem utilizar programação. Então, é tudo feito na eletrônica. Tem um Cizinho aqui que faz esse trabalho do sensor de toque. A gente descobriu juntos como que ele funcionava. Foi maravilhoso, foi delicioso construir esse projeto junto com vocês. Enquanto eu estava desenvolvendo esse brinco, eu também estava passando por um momento nos eletroblocks muito importante da produção do nosso primeiro painel. Então, a gente produziu esse painelzinho aqui dos eletroblocks. Esse daqui não contém todos os projetos. Esse foi um painel construído para a gente testar a construção do painel. E também corrigir todos os erros que a gente tinha naquele projeto que foi o meu primeiro projeto de hardware. Então, a gente construiu um painel com todas as plaquinhas que a gente queria fazer o teste de algum acabamento ou refazer o projeto e corrigir algum erro que tinha. Então, assim ficou o meu primeiro painel. Tem muita coisa aqui que eu vou modificar para o meu segundo. Tem várias coisas que eu aprendi durante esse processo. Tanto de melhoria que eu posso fazer na configuração do painel, quanto de melhoria que eu posso fazer na distribuição dos blocos. Mas eu acho que isso a gente pode conversar em um próximo vídeo. Já vai deixando as dúvidas que tu tem sobre produção de painel. Que com certeza eu venho trazer mais informações para vocês sobre isso daqui em breve. Falando sobre projetos mais artísticos, no Natal a gente desenvolveu uma plaquinha de circuito impresso com a carinha do Grinch para comemorar o Natal. Então, ela é uma plaquinha que nessa área aqui do chapéuzinho e nos olhinhos a gente colocou LEDs inversos. Quando a gente acendeu os LEDs, eles estão atrás da placa, mas a gente deixou a placa só na fibra nessas áreas aqui. E a ideia é que quando a gente acende os LEDs, essa área se ilumine. Eu ainda não mandei fabricar essa placa, mas eu vou mandar ela ser fabricada assim que eu juntar outros projetinhos que eu quero mandar tudo produto e tudo junto. E essa daqui vai para o meu próximo lote, né? Ela ficou muito bonitinha. Eu desenvolvi ela no Natal de 2020, mas eu vou poder pendurar na minha árvore só agora no Natal de 2021. Outro projetinho que a gente está fazendo em conjunto é a plaquinha do Hidrabot, que é essa daqui. O Hidrabot é essa maquininha que tem aqui atrás de mim, que vocês podem interagir com ela e me dar água durante as lives. E a gente quer fazer uma placa de circuito impresso para tirar esse projeto que está na protoboard, está cheio de fio para tudo quanto é lado. E a gente quer fazer uma plaquinha que acompanha todos os componentes eletrônicos ali, fique tudo bonitinho, fixadinho. E também dar uma carinha mais bonitona para esse projeto, profissionalizar o que a gente está fazendo. Então essa daqui é a parte da frente da placa, essa daqui é a parte de trás. Essa placa tem diversos elementos artísticos que eu contei com vocês para desenvolver. Detalhe, obrigado, Igor, pelo design que tu mandou para a gente. Foi o Igor que desenvolveu o design. Ele é parte da nossa comunidade e ele que fez esse desenho aqui para a gente inserir na placa. Ficou delicinha, né? Não tenho nem o que falar. Então está aí o projetinho do Hidrabot. Também estamos trabalhando nesse momento na atualização da placa do brinco. Cometi sim alguns errinhos nesse projeto. A gente teve que utilizar de algumas gambiarrinhas para fazer ele funcionar. Então eu fiz a correção desse projeto. Em breve a gente vai ter a nossa nova versão da plaquinha de circuito impresso, que também é um brinco. Hoje a gente conversou, hein, meu povo? Mostrei muita coisa para vocês aqui. Abri meu coração nos projetos de hardware que eu já desenvolvi até hoje. Acho que não esqueci de nenhum. Na verdade teve um que eu não mostrei. Mas ele é surpresa para a galera aqui do YouTube. Quem assiste as lives já sabe qual é o projeto. Queria saber de vocês também. Vocês gostam dessa área da eletrônica? Gostam desse negócio de desenvolvimento de hardware? Ficam tão fascinados quanto eu com essas plaquinhas de circuito impresso delicinhas? Se tu tem algum projetinho que tu tenha ideia que tu gostaria muito de desenvolver ou que tu já desenvolveu, deixa aqui nos comentários. Me conta. Conta para a nossa comunidade o que tu tem feito por aí. E se tu está gostando que eu estou abrindo meu coração compartilhando todos os meus projetos aqui, inclusive contando a real oficial mesmo. Mostrando os erros que acontecem nos meus projetos. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que tu acha que vão se encantar por esse universo de desenvolvimento de hardware também. Um beijo a todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!